Que hoje, pô, eu lembrei de vocês hoje, eu não mandei o vídeo, obviamente, mas eu lembrei muito de vocês. Não, 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 hoje especialmente eu lembrei de vocês, porque eu fiz uma carninha, cara, precisava fazer uma carninha, e fiz uma carninha e lembrei de vocês, semana que vem nós vamos botar junto. Não, mas a grelha é nova agora! Porque aquela tua grelha te dá gastro e tem gente, cara! E aí é o seguinte, meu, semana que vem nós vamos ter que fazer uma carninha junto aí, porque tô com muita saudade de fazer uma carninha com vocês. A sua esposa vem? Nossa, meu, mas que taradeza é essa? Não, não, minha esposa não vai, minha esposa Chico. Não, não, desculpa, antes de mais nada, deixa eu te falar uma coisa, Paulista. Eu não sou homem de ter esposa, né, Maurício, Paulista? Eu tenho mulher, né, Paulista? É verdade, você gosta tanto da sua família que você tem umas três por aí, né? Eu gosto tanto da minha família que eu tenho uma família só, né, Paulista? Homem caveiro. Já tá de bom tamanho uma família, né, pro cidadão. Uma família só tá de bom tamanho, tá ótimo. Uma família, o cara já trabalha bem. É. Vamos com os destaques do Pretinho para este fim de tarde, nesta sexta-feira, linguiças toscana e de frango excel, senhor, esse é o segredo do seu churrasco. Vai meter uma linguiça nessa churrasqueira hoje, Rafinha? Vou meter uma linguiça e uma costelinha também. E é tu que acha a linguiça? Coisa boa. Aham, mas eu te ofereço, se quiser, cara. Não, eu não, eu tô dando um regime agora, né? Eu vi, cara, a gente notou bastante. Tu tá vindo com um regimezinho faz tempo, né, Nego Di? Não, não, mas não é... Não vou dizer que é um regime. E quando tu usa essas camisas assim, um pouco branco, um pouco preto, é que a gente vê aqui... Floreada, né? Tu tá vindo com tudo. Vai ter um tecido, eu acho que é um tecido. Ô, meu, justiça seja feita. O Nego Di tá mais magro. Tá. Mais magro que o Justiça. Perdeu uns 300 gramas aí. Mais magro que o Armin. Tá mais magro que o Perix. Não, mas tá mais magro mesmo, cara. Mas essa camisa é legal, no real. É legal e é continuação um boneto, viu? É. É muito massa, cara. Ah, eles gostam de ser a Rihanna. Legal é eu soltar a jaqueta que tu tá desde o ano passado, só tem ela. Só o ela e a laranja. Ele só tem, ele tem só duas. Ah, eles ficam bravos. Os caras deitam em mim o programa inteiro. Não, mas não é isso. Eu não fico, não. Olha só, justiça seja feita. Eu não fico brabo. Eu me defendo. Quem fica brabo é o Duda. Ah, é verdade. O Duda fica bravo. O Duda, o cara folga nele, ele agride. O Nego Di tá com a mesma roupa do Liminha. É mesmo, Liminha, produtor musical, Liminha. Não, não, Liminha no Sino Sâncio, cara. Ah, tá, desculpa. O Liminha, tá, tá. É do Gugu, o Liminha é do Gugu. Aí o Potter tá com jaqueta de frigorífico, ninguém falou nada. é que essa aqui é uma marca meu patrocínio pessoal, desculpa mas isso aqui também tá bem, tá tudo certo então vamos lá com os destaques